Quem tiver ouvido a direita durante estes meses falar sobre habitação, diria que hoje teríamos que estar aqui a discutir um envio para o Tribunal Constitucional, porque aparentemente era impossível dizer que a propriedade tivesse uma função social ou era impossível impor limites ao mercado. Mas não é isso que estamos aqui a discutir, estamos a discutir um veto político que não foi para o Tribunal Constitucional, no qual o que de mais concreto nos diz o Sr. Presidente da República é que as propostas do Governo estão muito aquém da escala do problema que estamos a viver. E aí, por outro lado, tendo ouvido o que o PS e o Governo têm dito nos últimos meses, dá a sensação que é só preciso ir vendo, ir fazendo, ir começando a fazer, quando o pior do tsunami da crise da habitação ainda está aí perante nós. Hoje mesmo, o Governo anuncia propostas para mitigar o efeito da subida dos juros sobre as prestações do crédito imobiliário das famílias portuguesas, quando há um ano o LIVRE já tinha apresentado propostas para que as pessoas pudessem passar da taxa variável para a taxa fixa, propostas essas que o PS primeiro aprovou, depois chumbou, depois disse que ia apresentar iguais e depois não apresentou, para chegar agora um ano depois com propostas que se limitam a empurrar com a barriga o problema e põem as pessoas a pagar sempre tudo com língua de palma aos bancos, seja agora, seja mais tarde. É caso para perguntar ao PS e ao Governo se aqui estivesse, mas acham que 95% dos portugueses ficaram com taxa variável porque lhes apeteceu, porque foi um fenómeno da natureza ou foi porque a banca os levou a que eles estivessem na dependência que hoje estão. E assim sendo, não é de pôr a banca a pagar por aquilo que fez unicamente neste país da zona euro, quando em todos os outros as pessoas pagam mais taxa fixa e estão mais cobertas das subidas de juros. O Governo poderia ter feito isto e poderia ainda hoje fazer muito. Ao aprovar as medidas que o livro aqui propõe, podemos disponibilizar património do Estado que já existe para residências estudantis. 3, 4, 5 mil estudantes que ao chegar a uma cidade tenham o seu problema de habitação resolvido, o seu problema de alojamento, é menos pressão no mercado de habitação para as famílias. Mas é preciso nesse mercado de habitação, e aí, caro deputado Rui Rocha, o problema não é fazer funcionar mais o mercado, o problema é proteger as pessoas e dizer que quem construa deve ter 30% de habitação não especulativa. O problema não é Lisboa ou Porto ou Braga ou Funchal serem atrativos. Essa é uma solução e não é o problema. O problema é que Viena é atrativa, Amsterdão é atrativa, e numa dessas cidades há 60% de habitação pública e na outra há 30% de habitação pública e em Portugal nem 2% de habitação pública temos. E por isso é preciso uma missão, não só mais habitação, mas melhor habitação, em que o Estado exerça o seu direito de preferência, em que o Estado ajuda as pessoas a comprar casa e em troca tenha regimes de transmissão, de aluguer e de propriedade que sejam não especulativos e que protejam as pessoas que aqui vivem, trabalham, estudam e precisam de casa para viver. Muito obrigado. Obrigado.